Com o novo valor do salário mínimo, quais os valores das contribuições previdenciárias das donas de casa, Paulo? Nós fizemos uma arte que vai ser apresentada aí. Vamos mostrar, por favor, gente. Primeira coisa que a dona de casa tem que observar é esse código, o código de recolhimento. Ou seja, aquela dona de casa que presta serviço exclusivamente em casa, ela pode recolher na alíquota de 5%, que vai ser R$ 49,90. O segundo caso é na alíquota de 11%. O código tem que ser esse, R$ 14,73. Tem que tomar cuidado quando for preencher o código. Nesse aqui, são aquelas donas de casa que exercem atividade fora de casa, mas como tem baixa renda, pode optar pela alíquota de 11%, vai pagar R$ 109,78. E no último caso, é a dona de casa também, o código é esse, porque sempre esses códigos diferentes, porque elas são contribuintes facultativos. Então, neste caso, ela vai recolher sobre o valor de 20% e é variável. Quando ela recolhe sobre o salário mínimo, é R$ 190,60. Quando ela vai recolher sobre o teto, o valor é este. Entendeu? Então, esta dona de casa, ela pode ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. As duas anteriores não têm. O que eu alerto é, cuidado quando você for preencher o código. Tem que tomar todo cuidado com isso. Saber exatamente qual é. Porque tem muita gente que está recolhendo na alíquota 5% errado. Um exemplo, uma dona de casa que é diarista, ela vai e recolhe sobre 5%. Está errado, ela tem que recolher sobre 11% ou 20%. Então, tem que tomar cuidado com isso. Prestar atenção nesses códigos. É muito simples, tem que observar o novo valor de salário mínimo, pronto, e recolhe tranquilo.